Estado do Minas Gerais, Prefeitura de Bueno Brandão, por meio do Íbido Retífica Concurso Público, que tem por objetivo o preenchimento de 197 vagas destinadas à contratação de profissionais. Vale ressaltar que, dentre as funções ofertadas, há vagas reservadas aos profissionais que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, na data prevista de 14 de janeiro de 2024. Legenda Adriana Zanotto